voltou vai voltar você voltou eu voltei tá vendo você leu eu li você leu é sério é sério cara tá escrito aqui que se lê se lê você ganha 50 reais você leu e ganhou já foi já é já é salve galera marotíssima deste planeta maravilhoso fantástico espetacular supimpa chamado terra tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo que você vê agora é um dos vídeos mais marotos da história da existência do mundo leia o bilhete e ganhe 50 reais chegarei nas ruas para as pessoas entregarem um bilhete como se estivesse panfletando na saída do metrô geralmente as pessoas pegam esses papéis e bilhetes jogam no lixo mas dessa vez o que está escrito no bilhete é simplesmente isso bom dia se você leu esse bilhete você acabou de ganhar 50 reais volte e pegue o seu dinheiro comigo obrigado por existir é simples assim você pega o bilhete o bilhete volta e pega a grana comigo simples as pessoas fizeram isso a essa é a parte interessante do vídeo que você vai ver agora mas não sem antes de caprichar este de dólar maroto neste like maroto muito obrigado pelo like e também não sem antes de se inscrever se inscrever no canal se inscrever no canal uma coisa muito marota de se fazer além de ativar o siné o sininho de notificações maravilha vamos ver se as pessoas prestam atenção ao que está chegando para elas na rua então salta a vinheta bigsfone aqui opa tudo bom se eu fosse você eu pegaria é legal quer pegar você quer que eu leia para você eu sei que você não sabe e aí que está a graça pessoas não sabem o que estão perdendo tem certeza tá escrito aqui e se tiver escrito que vai ganhar dinheiro aqui ó juro que tá escrito aqui ó você vai ganhar dinheiro tá escrito aqui lê pega e lê então fazer obrigado viu assim que ele vai ler já tá lendo aí ele vai voltar pronto ele vai virar e vai voltar e vai ganhar pega e lê pega e lê por favor por favor olha aqui ó na moça é sério sério não tô pegando agoniado vem para para aqui ó vem ler aqui meu deus meu deus voltou vai voltar você voltou eu voltei tá vendo você leu eu li você leu é sério é sério cara tá escrito aqui aqui que se lê eu ganhei 50 reais se lê você ganha 50 reais você leu e ganhou é sério isso já foi já é já é que papelzinho de nada que legal você leu você leu não leu que legal é isso eu queria que você voltou aqui né não você vai voltar opa que que é isso que que ele foi você voltou aqui você leu o papel e aqui tá escrito aqui deixa eu ver eu só tô distribuindo não sei o que tá escrito você acabou de ganhar 50 reais você tem o costume de ler os papezinhos que te entregam olha que legal tá vendo às vezes entregam poesias coisas assim verdade isso aí é para mostrar que você é especial é sensacional é que aí tem uma instrução aí né para você conseguir eu tô aqui assim se você volta voltou tá vendo é isso mesmo é só isso é isso mesmo nada nada demais além isso saiu do meu bolso esse papelzinho não real ele saiu real do meu bolso estava no meu bolso você leu você leu o papel e você tá aqui ainda então você ganhou 50 reais pronto gente muito estranho isso não é legal e estranho sim mas é legal então tô aí você não sabe tá pronto é isso é simples assim é simples assim a vida é fácil a vida simples de entender eu obrigado você acabou de ganhar 50 reais por ler os papeizinhos que te entregam no metrô essa iniciativa é para espalhar mais a ideia de vamos prestar atenção ao que está ao nosso redor e só para entregar para vocês dois aqui tudo bem beleza a gente seu canal aqui maravilha sim sensacional sensacional três anos já que eu não pode ler o bilhete se quiser e fazer o que você quiser depois também tá bom então beleza não esquece de ler o bilhete a tipo agora sim é sério é seríssimo eu jamais mentiria no bilhetinho se tá escrito aí é porque é mesmo de nada tá aqui o bilhetinho você pode guardar de recordação se quiser tá bom um excelente dia para você é uma brincadeira muito simples você pega um bilhete e você lê o bilhete sim você seguiu as instruções do bilhete e você ganha o prêmio de 50 reais que que vocês fizeram leu e voltaram então vocês vão ganhar 50 reais como eu só tenho sem vai dividir os dois então já foi já foi cara já foi então se você tiver uma carteira você pode pôr na carteira pode ficar segurando ele na mão você faz o que você quiser com ele pode ir embora pode pode ir pode pôr a mala no bolso tá tudo bem e antes de mais nada de acabar pode dar um sorrisinho para a câmera que a gente filmou a gente tá filmando experimento social a sorria com os olhos sorria com os olhos esse foi o vídeo marotíssimo de hoje eu espero que você tenha se divertido e principalmente que você tenha captado a mensagem dele que é preste atenção ao que está ao seu redor talvez tem uma coisa boa e você nem tá ligado essa é a mensagem desse vídeo maravilha pra terminar então não se esqueça de conhecer o meu instagram e me seguir e seguir no instagram é uma coisa marotíssima também de fazer me siga no instagram se divirta com as fotos e vídeos marotos por lá e também veja esse vídeo que é o vídeo espetacular anterior maravilhoso clique aqui e veja e pra terminar pra valer agora não se esqueça de se inscrever no canal maroto deste que vos fala tenho todos uma excelente tarde manhã madrugada noite mês dia ano vida tenho todos uma excelente vida até o próximo vídeo